Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, temos aqui notícias fresquinhas, temos bem bizarras, temos maneiras, umas bem bizarras e umas sobre o mundo dos games. Fica aqui, veja tudo até o final, hein? Vamos lá, vamos começar primeiro aqui. Programa sobre turismo geek no Brasil estreia na Play TV, é isso mesmo. Então, Geek Tour Adventures estreia nessa segunda-feira, quer dizer, já estreou, né? Foi no caso dia 10 do 6, às 20h, no canal Play TV. Eu não tenho esse canal Play TV aqui, mas quem tiver pode ver, de repente tem na internet também, eu não tenho certeza porque eu tenho que buscar ainda. E o objetivo é o seguinte, é uma equipe que eles querem fazer turismo geek de baixo custo e trazendo assuntos pertinentes ao universo nerd brasileiro. O programa vai ao ar todas as segundas, às 8h, e tem reapresentação quartos e sextas, às 20h, e terça e quinta, às 10h. Quer dizer, repete o tempo todo esse negócio, né? Repete pra caralho! Não sei nem porque é bom o horário. Olha, abre a TV que vai estar passando. Você abrir a TV que vai estar passando, porque é assim, ó, ele é segunda. Ele repete quarta, sexta e domingo, e tem reprise também terça, quinta e sábado. É simples, bom. Mas beleza, a galera do mundo geek aí vai gostar, né? As gravações iniciais tiveram como parada São José dos Campos, em São Paulo, sobre o torneio, foi retratado o torneio do Rei do Vale. Depois eles foram pra Salvador e acompanhou o Conselho Jedi na estreia do filme Star Wars, Os Últimos Jedi. As gravações visitaram o cenário de RPG de Curitiba. Três assuntos em Minas Gerais. Festival Internacional de Quadrinhos. O caso do E.T. de Varginha. E a Universidade que tem disciplina de Batalha de Robôs. Isso aí é bem maneiro, cara. Isso é uma parada bem maneira. Então, fiquem ligados, não esqueçam de sintonizar a sua TV. E vão procurar aqui também, de repente já deve ter no YouTube. Eu vou procurar, se eu achar, vou botar aqui na descrição. Beleza? Próxima notícia. League of Legends recebe um novo modo de jogo, chamado Teamfight Tactics. Bom, vou explicar aqui. Foi revelado hoje. Revelou nesta segunda-feira, dia 11. Pô, que que é segunda-feira? Segunda-feira foi dia 10, cara. Terça foi dia 11. E quarta, dia 12. E quinta, dia 13. E assim vai. Tá voltando aqui a história. Tá falando aqui o seguinte, olha. A Riot Games revelou nesta segunda, dia 11, o mais novo modo de jogo de League of Legends, intitulado Teamfight Tactics, TFT, baseado em turnos, a novidade estará disponível para jogadores de todo o mundo a partir de 25 de junho. TFT é um modo de jogo de League of Legends disputado por oito jogadores que se enfrentam em partidas de um contra um. Vence aquele que permanecer até o fim. Para isso é necessário ser estratégico ao selecionar a melhor combinação de campeões de um grupo aleatório, atualizando suas forças com itens e estruturando formações de batalhas vencedoras. O novo estilo de combate automático da Riot tem como objetivo dar a todos os tipos de jogadores, desde aquele que é competitivo até o casual social, uma experiência divertida e profunda. Cara, a Riot é, já vimos que a Riot é campeã de fazer jogo de estratégia e de entreter os players durante horas. Porque League of Legends é bem interessante, League of Legends, se você não gosta, cara, é bem interessante. Eu gosto de um modo... Cara, Warcraft e Starcraft vieram antes de League of Legends e eles têm uma pegada em League of Legends. League of Legends tem umas técnicas diferentes, sabe? Você não pode sair igual um doido para você poder resolver a tua vida, não. Destruir lá os pilares da galera, não é assim. Você vai e volta, vai e volta, testa, vai e bate, recupera a vida, vai e volta, tem os poderes um pouco mais complexos que Star Wars e Warcraft, os antigos, né? Starcraft 2. Não é Star Wars? Não. É Starcraft e Warcraft. E o Warcraft 2. Então, assim, mas eu gosto de League of Legends. E esse parece ser bem interessante. Eu vou jogar, de repente eu trago aqui para o canal para a gente ver, fazer um teste, ver como é que é. Espero não viciar. Porque a Riot traz bons elementos de batalha. Isso é que é legal na Riot. Gosto muito da Riot Games. Os fãs de League of Legends com certeza vão gostar. Ou não, né? Porque é um estilo diferente. A mecânica é diferente do jogo. Cara, mas... Acho que eles vão gostar sim. Eu acho que vai ser bem interessante. Essa notícia aqui é bizarra. E ela entrou para o livro dos recordes. Como assim, cara? Entrou para o livro dos recordes. Não, essa aqui vocês têm que ouvir. Vingadores Ultimato é praticamente uma unanimidade. Só que ninguém parece ter gostado mais do filme do que Agustin Alanis. que já assistiu o filme nada mais, nada menos do que 103 vezes. Completo. Ele viu o filme completo. 103 vezes. E ele se inspirou em um outro fã que havia feito a mesma coisa na época do lançamento de Vingadores. Guerra Infinita. Cara, não. Fala sério. Será que... Não. Eu tenho que fazer uma conta aqui, rapidamente. Espera, deixa eu fazer uma conta. Eu fiz uma pequena conta básica aqui, de regra de três. Aqui é tranquilo, né? E o rapazinho aqui, Agustin Alanis, ele simplesmente gastou 309 horas. Ele gastou, Cássio, 309 horas. Que dá exatamente 12 dias. Cara, o cara gastou 12 dias da vida dele, vendo 103 vezes o mesmo filme. Como assim, cara? 103 vezes. Ele, com certeza, entrou no livro dos recordes que ele vai mostrar. Bom, eu não sei se ele filmou as 103 vezes que ele foi lá, né? Porque o livro dos recordes, você tem que comprovar com o vídeo. Só o ticket não adianta. Ele pode ter pego o ticket no chão. Então, assim, cara, 103 vezes, 12 dias. É muito tempo. O cara é muito insano. Isso é muito insano. Cássio. Acho que eu nunca fiz um filme tão insano assim. Não, já fiz. Mas desse jeito aí, não, cara. 103 vezes, assisti o mesmo filme, Vingadores. O melhor que ele seja, 103 vezes, não dá. Tem um filme que eu já vi mais de 50 vezes. Mas, assim, vou explicar. Eu não sentei na poltrona. Eu não paguei ingresso e assisti 103 vezes. Eu tinha feito da locadora e eu ficava fazendo alguma coisa e ficava ouvindo filme. Às vezes eu vi, às vezes não. Porque é um musical que eu gosto muito. Então, assim, eu já vi mais de 50 vezes, com certeza. Mas, assim, sentar, olhar pra tela mais de 10 vezes, eu acho que eu não fiz, não. Só que o cara fez 103 vezes. Bom, qual foi a loucura que você já fez, assim, desse nível? Isso aqui merece Guinness, realmente. Se ele pensou nisso, ele falou, pô, vamos gravar aqui todas as vezes que a gente vem aqui. Vamos trazer testemunho. Cara, tem que fazer muitos vídeos. Sendo três vezes, são muitos vídeos que tem que fazer. É uma loucura. Conta pra mim, o que você já fez desse nível? E aí, gostou das notícias de hoje? Se inscreve aqui no canal. Me segue no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. E tô trazendo mais notícias aí sobre a E3, hein? Bom, galera, agradeço a sua audiência. Valeu, um abraço. Fui. O que você já fez? E até hoje? Amém